Conheço um coração tão manso, humilde e sereno Que louvo ao Pai por revelar Seu nome aos pequenos Que tem o dom de amar, que sabe perdoar E deu a vida para nos salvar Pega seus braços, vamos pedir juntos o Espírito Santo Jesus, manda teu Espírito para transformar o teu coração Força a fogo de Deus Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração As vezes no meu peito bate um coração de pedra Maguado, frio, sem vida Aqui dentro ele me aperta Não quer saber te amar Nem sabe perdoar Quer tudo e não sabe partilhar Pega seus braços juntos Jesus, manda teu Espírito Manda teu Espírito para transformar meu coração Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração Agora eu vou com vocês Lava, purifica Senhor Lava, purifica e restaura-me de novo Serás o nosso Deus e nós seremos Derrama sobre nós, Senhor Derrama sobre nós a água do amor O Espírito para transformar meu coração O Espírito para transformar meu coração Eu quero ouvir só você agora Eu quero ouvir só você agora Eu quero ouvir só você agora O braço ferrido, força Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração Força a fogo de Deus Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna Amém Eu quero ouvir só você agora